A ativista pelos direitos dos animais, Luís Amel, virou alvo de ataque dos bolsonaristas após criticar o presidente Jair Bolsonaro por conta das queimadas que estão devastando o Pantanal. Mato Grossense, o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional, divulgou neste sábado, 5, que os incêndios que atingem o Centro-Oeste há dois anos são provocados por seres humanos. As perícias identificaram queima de pasto, fogo em raízes de árvores para retirar mel de abelha e incêndios em máquina agrícola e em veículos. Não são obras da natureza, são crimes. No ano passado, a Noruega bloqueou o valor de R$ 134 milhões que seriam repassados ao Fundo Amazônia, devido aos índices de desmatamento no Brasil. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre julho de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 40% nas áreas desmatadas das florestas brasileiras, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Indignada com a situação que assola um dos principais biomas brasileiros, a ativista não se enconteve e publicou uma foto de um jacaré resistente em meio às queimadas. No texto, Luiz Amel culpa Bolsonaro. Não tenho vergonha de dizer que me sinto melhor na companhia de animais do que de algumas pessoas. Tenho vergonha é de termos perdido milhões para o Fundo Amazônia porque um presidente, que eu não posso falar o nome, disse. O meio ambiente atrapalha, afirma. O meio ambiente atrapalha, afirma.